Essa não é possível, pera aí, vamos dar uma acabada com o servidor dele, rapidão Pera aí, opa! Que servidor bonito! Que servidor mais bonito do Master King, hein galera? O que vocês acham? Galera, rapidinho que antes de começar o vídeo é a OverMC, minha loja de Minecraft original Caso você queira comprar um Minecraft por um preço muito mais barato e acessível, acessa aí É o segundo link da descrição O primeiro é como você pode ganhar um Minecraft original totalmente de graça, beleza? Pela OverMC também E o terceiro link é a loja do Lotus Comprar lá o seu VIP, beleza? E usa o meu cupom FAKE10 pra você ter 10% de desconto em cada produto, beleza? Então é isso agora, bora pro vídeo e vamos lá! Pra você que quer um VIP mas não tem condições, a gente lançou um aplicativo do Lotus O segundo link da descrição, um tutorial de como você ganha um VIP infinito basicamente Você pode ganhar vários mini VIPs, então é isso, acessa o segundo link da descrição e bora pro vídeo E aí galera, beleza? Antes de começar o vídeo eu só tô aqui pra explicar algumas coisas Esse daqui vai ser um vídeo muito bacana que eu gravei no servidor do Master King Pra quem acompanha nas redes sociais viu que eu passei um dia inteiro e ele se zoando Se xingando de falido Falando essas paradas que o servidor do outro era ruim e tal E a gente ficou basicamente um dia inteiro assim Só se xingando, xingando o canal do outro, xingando o servidor do outro Mas foi tudo na brincadeira galera, foi tipo totalmente zoeira, tá ligado? Nada que a gente falou ali deve ser levado em consideração Assim como nada que eu falei no vídeo Porque no vídeo eu destruí o servidor dele e zoei, né? Xinguei, falei que o servidor era ruim, não sei o que Eu não jogo lá pra saber, eu não sei como é que é Eu não vou dar minha opinião Cada um tem sua opinião, cada um joga no server que gosta Se você gosta de jogar aqui no Lotus, joga no Lotus Se você gosta de jogar, sei lá, na Hypixel, eu jogo na Hypixel Se você não gosta de jogar Minecraft, não joga Mas enfim, servidor, mano, é uma parada que é muito de cada pessoa, tá ligado? E eu simplesmente tava zoando lá no servidor dele Até que eu consegui arranjar um jeito de eu conseguir game mod Eu tinha a senha de uma das contas de um cara que tem OP lá Então eu só pedi pra um amigo meu entrar e setar pra mim Pra não ficar o mesmo IP, né? E pronto, eu tava com OP no servidor do Master King Eu tava com o dono praticamente E tipo assim, eu não destruí os factions do servidor dele Eu não destruí os minigames do servidor dele Porque a única coisa que eu queria fazer era zoar o lobby, tá ligado? Era destruir o lobby porque, assim Mapa, servidor de Minecraft quando é muito grande Ou até mesmo os mais pequenos Eles tem backups Então, por exemplo assim Se esse mapa aqui for destruído algum dia por algum bug Ou alguém consiga hackear aqui A gente vai ter esse mapa aqui totalmente de novo, tá ligado? Esse mapa aqui com os mesmos blocos, tudo certinho na medida De novo Porque a gente tem o backup desse lobby aqui, né? Então por isso que eu só zoei o lobby Porque é um negócio que é fácil de refazer de novo, digamos assim É só o cara ir lá pegar o backup Colocar de novo, reiniciar o servidor E pronto, tá aí já certinho Com o lobby pronto, com tudo pronto E sem problema, beleza? Então por isso que eu não zoei nada do factions Não tirei item de jogador Não sei lá Dei ban em ninguém Porque esse tipo de coisa eu já acho que é um pouco pesado demais Eu sei que o Master King também pega um pouquinho pesado, né? Convimos que tem alguns vídeos dele aí pegando um pouquinho pesado Mas enfim Espero que vocês gostem Espero que de verdade A galera do Trollpixel não leve nada pro coração Teve muita gente que No momento lá Falou que era inveja Que não sei o que Que eu tava tentando fazer isso pra Porque a gente tinha inveja do Trollpixel Mas mano, não é inveja, tá ligado? É sempre bom ter um servidor concorrente tão grande quanto você Então o Trollpixel e eu E o Lotus Estão sempre Tipo Competindo o player, tá ligado? Então eu achei muito bacana De verdade A gente ficar se zoando Acho que foi uma treta saudável E no final Eu dei Eu saí ganhando, né? Na parte final aí eu saí ganhando A não ser que o Master King ache algum jeito de destruir aqui meu lobby Aí eu vou ficar bravo com ele Mas enfim Espero de verdade que ninguém leve nada pro coração Tanto o Luguin Quanto o Master King Quanto nenhum outro dono do Do Trollpixel Mano É tudo na mais pura inocência e na zoeira Assim como o Master King faz também Destruição de servidor Eu decidi tá fazendo aí com o dele Porque nada melhor que a carta virar contra o feiticeiro, né mano? Mas enfim Espero que vocês gostem Se vocês querem que eu volto lá no servidor dele E destrua tudo dessa vez Mentira, eu não vou fazer isso Mas se vocês querem que eu tento fazer isso de novo Bora deixar bastante like aí Bora tentar pegar realmente bastante like pra apoiar aí Então é isso aí Só pra finalizar aqui Trollpixel é ruim Lotus é bom Baixa o app do Lotus VIP de graça No Lotus a gente tem, né? Coisa que no Trollpixel também não tem Lá eles não tem um lobby Aqui a gente tem também, né? Porque o lobby deles foi destruído Mas enfim É isso Então galera Depois da treta aí com o Master King Não foi uma treta muito séria Mas eu consegui um negócio aqui no servidor dele Vocês já devem ter visto aí no título Eu tô de OP no servidor dele Essa daqui não é minha conta É uma conta chamada Rafa Moreira 777 E mano Olha isso Eu tô de OP Pra galera que vai falar Tipo, ah, não sei o que Que o Master King vai ficar puto Ou que eu vou estragar o servidor dele Alguma coisinha Galera, relaxa Isso daqui é só o lobby, tá ligado? É, literalmente é só a construção Isso daqui Se eles forem espertos, né? Eles tem um backup desse mapa E eles podem colocar aqui de novo É, eu não vou fazer nada referente a tipo Factions, Skywars, nem nada Porque eu sei que tem gente que joga sério E gente que tipo Não quer Tipo Que destruam a base, etc Só pra entretenimento, tá ligado? Então, o que eu vou fazer? Eu vou destruir o lobby mesmo Porque aqui tem os players Meio bobões aqui, né? Porque quem joga no Trollpixel Não é muito bem da cabeça É... Então, eu vou destruir aqui o servidor dele E vamos ver como é que eu vou começar, velho Eu quero testar uma coisa já Que eu tô... Desde o início que eu peguei esse game mod Eu tô me segurando pra testar Vamos ver um negocinho aqui Ah, é mentira que ele deixou acender TNT Mentira que ele deixou acender TNT Ah, agora ferrou, hein? Ah, o Master King também Ó Deixou acender no TNT Comigo, velho Quem lembra da época da HG Que eu fazia evento abuse? Eu era o rei das TNT, fi Ô, o Master King não me conhece Não é possível Pera aí Vamos dar uma acabada com o servidor dele Rapidão Pera aí Opa Que servidor bonito Que servidor mais bonito do Master King, hein, galera? O que vocês acham? Quem gostou do novo servidor do Master King Eu acho que deveria dar um like Pera aí Vamos estrear a cabecinha dele aqui, ó Tchau Cadê? Foi Nossa, mano Eu sempre que eu fazia isso, velho Ele sempre usou os outros servidores Agora eu tô dando troco, tá ligado? Tô dando só aquele troco de leve Vamos ver o que mais dá pra fazer Beleza Vamos destruir aqui o servidor Matar essas galinhas aqui também, né? Porque galinha assassina É viagem dele O negócio mesmo Ou o player pedindo OP Não, não vou fazer isso Não vou fazer isso Que isso aí já é sacanagem demais Tudo bem Ó, vamos acabar aqui Mas senão até daria pro cara, tá ligado? Ai, mano Opa Calma, calma Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei se os caras estão tentando dar TP em mim Eu não conheço os plugins desse servidor, tá ligado? É totalmente diferente dos do Lotus Mas tudo bem Aê, moleque Aê, moleque Tá aí Nossa, que coisa bonita, ó Ó que coisa bonita Ó que coisa bonita Esse spawn desse lobby Beleza, ó Tô aqui de novo já E eu quero tentar vir pro... Cadê, cadê, cadê? Acho que ele só tem esse lobby, na verdade Eu acho que ele só... Ah, não Aqui, ó, lobbies Beleza Ah, eles têm dois lobbies Só isso? Só vai ter isso pra eu destruir? Calma aí Deixa eu dar o game mod aqui Opa Aí, agora sim Agora sim estou com o AP Consegui descolar aqui meu APzinho de novo, né? Ih, vamos voltar pra zoeira Calma aí Vamos pegar aqui TNTzinhas Os caras não sabem nem o que está acontecendo Eles não vão nem entender Eles só devem estar chorando agora Devem estar só chorandinho, ó Eles nem sabem quem que é Porque eu também não estou na minha conta Então... Ninguém sabe que sou eu, tá ligado? Vocês vão ver, ó Daqui uns dias vai começar a sair O... Alguém misterioso Estruiu O troll pixel inteiro Não sei o que Mas é isso aí, né? Vamos tacar fogo nessa bosta aqui toda Ó, tacar fogo Skin lixo Skin feia das graças E Master King Aí, ó Agora está um pouco melhor, ó Calma, aqui, ó Pera aí Deixa eu ver aqui desse ângulo Ah... Pera Aí, ó Muito melhor, meu amigo Muito melhor Tem até até um... Espera aí Cadê o... Esse daqui é quem? Esse daqui é o Nerd Stone Que eu estou ligado Vamos jogar ele pra baixo aqui, ó Tchau Tchau Enterrado Enterrado Como já diria o Nerd Stone Enterrado Com sua falência Tá aqui Pronto Nerd Stone não Como já diria o Master King, né? Ele que é o... Ele que chama todo mundo de falido, né? Ele que é o... Menino sombra do Luguin, né? Opa, quer dizer Ninguém falou nada Ó, aqui, ó Tampados Tampados Pronto Pronto Tá muito mais bonito o servidor agora, hein, galera? O que vocês estão achando? Novo troll pixel Atualização Atualização de Natal Essa vai ser Não, vai ser... É, pode ser Pode ser de Natal Achei que ficou bonito Será que dá pra spawnar mob aqui também? Se dá pra spawnar mob aí Vai virar uma desgraça Ah, não dá pra spawnar mob Hum Nossa, dá pra spawnar porco Vai Vai ser... Nossa, vai ter muito porquinho aqui, ó Vai Só de ter clique nos porcos Porco pra todo mundo Porco pra todo mundo Geral vai ter porco Ó, quem quiser adotar um porquinho aí, galera Vocês podem vir aqui no servidor e adotar Tá tudo aqui Pronto, ó Que coisa linda Beleza, vamos continuar aqui, ó Só nos... Só nos porquinhos aqui, ó Acho que tá bom já, hein Acho que tá bom já, hein Acho que o Master King já vai conseguir aprender que... Que... Que porco é muito menor que galinha Tá aí, ó Prefiro muito mais um bacon do que um franguinho Mentira, eu também gosto de franguinho, mas... Bacon também é uma delícia, hein Tá, pera aí Agora vamos pro outro lobby de novo Vamos voltar lá naquele lobby Que aquele lá tá sem porquinho E eu tô achando um vacilo com a galera desse lobby, né Então, esse é o GameMod aqui, né A galera desse lobby aqui tá triste Porque não tem porquinho, né Vamos dar uns porquinhos pros caras Beleza, bora Uhul Beleza, acho que assim tá bom o lobby Então, aí, só foi pra... Pra os caras aprender Quem que manda é o Lotus, beleza É... Esse servidor aqui é, tipo, muito ruim mesmo De verdade Então, é isso aí Lembrando que temos aplicativos do Lotus Baixem aí e joguem num servidor Que pelo menos a gente tem um lobby, né Porque esse daqui tá... Tá um pouco estranho Esse lobby aqui Meio moderno demais pra mim Não gostei muito, não Depois de tudo isso que aconteceu Foi que o Luguin entrou no servidor Deu risada junto com a gente Falou que ia me contratar como builder E ficou por isso mesmo E ficou por isso mesmo